Quando te criticarem, continua sendo luz. Quando falarem de você, continua sendo luz. Quando tentarem ofuscar o teu brilho, continua sendo luz. Eu nunca vi um inseto atacar uma lâmpada que está apagada. Então continua sendo luz. Sabe por que os insetos atacam luzes acesas? Porque o brilho incomoda. E sabe por que o brilho incomoda? Porque ele revela as sombras. Porque ele mostra o que está escondido. Porque ele ilumina o que precisa ser visto. Porque ele desperta o que precisa ser mudado. Porque ele inspira o que precisa ser criado. Porque ele é a expressão da tua essência. Então não se deixe apagar. Não se deixe diminuir. Não se deixe ofender. Não se deixe abalar. Você é luz. Você é amor. Você é força. Você é capaz. Porque no final das contas, a luz sempre vence a escuridão. E aqueles que são verdadeiramente iluminados, Aqueles que têm a coragem de brilhar apesar de tudo, São aqueles que iluminam o mundo.